Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui numa grande comitiva Nosso secretário de governo, o Caio Lima Nosso secretário de serviços urbanos, o Santiago Nosso secretário de obras, o Inácio Nosso secretário de planejamento, o Ilcinho Nosso secretário de junho de obras, o Kleber E o nosso secretário de administração, o Joaquim Estamos aqui no Parque Olavo Ferreira de Sá Como vocês podem ver, olha o lago atrás da gente E como está quente, hoje agora, de 36 a 38 graus E o pessoal falou assim, Lucas, você fez tanta coisa Nossa gestão, nossa equipe, com apoio e confiança da nossa população Estamos conseguindo fazer tanta coisa, tanta coisa E teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim Lucas, só falta você fazer uma coisa Você fazer uma praia em Ourinhos Então nós vamos fazer a praia em Ourinhos Então nós vamos aqui com toda a nossa equipe Os nossos secretários para iniciar neste local Uma grande praia para a nossa população E aqui este lago é um dos lagos com água de mina Então vai poder até a criançada brincar aqui E vai ser um grande atrativo Mais um cartão postal da nossa gestão, da nossa cidade Com certeza, Lucas, é importante a gente falar que a nossa gestão Fez a lição de casa e cuidou da cidade em todos os sentidos Hoje a nossa infraestrutura, a nossa saúde A cidade que avançou com uma gestão que tem cuidado de tudo e de todos E por isso nós avançamos também no lazer, no turismo Nossa gestão pensa muito o lazer justamente porque nós temos cuidado De todas as outras áreas Então vai ser uma novidade que eu tenho certeza que a cidade toda vai curtir bastante A FAP aqui, esse lago da FAP é super tradicional E as pessoas queriam poder usufruir ainda mais desse espaço público E aqui essa praia com certeza vai ser uma novidade que vai agradar todo mundo Nós estamos vivendo aqui uma temperatura muito atípica Esse ano aqui em Ourinhos e em toda a região Quase 40 graus Aqui é um calor intenso Então a gente já está visualizando aqui, né Lucas? As famílias, as crianças Aproveitando desse espaço Podendo ter momentos em família E usufruindo aqui dessa prainha E com certeza vai ficar linda para a nossa população É isso aí, cara E até eu me lembro bem O Inácio Aqui, na época, meu pai quando fez os quiosques Lá, quase 30 anos E o pessoal usava bastante e tudo Agora com essa praia, provavelmente Nós vamos ter um outro público aqui Vamos ativar o parque Com uma praia que vai trazer a família de volta Para o Olavo Ferreira de Sá, não é isso? Exatamente, Lucas Eu sou um, juntamente com a minha família Que usei muito esses quiosques aqui na época do Clauri E eu tenho certeza que essa prainha Ela vai trazer um novo ar para a nossa cidade Para a nossa região As pessoas vão querer conhecer Boa iniciativa Parabéns, prefeito Vamos juntos E olha, gente Para finalizar aqui Gostaria de pedir para vocês Queria que vocês ajudassem Toda a nossa gestão aqui A dar uma sugestão Qual o nome desta praia? Então eu vou deixar até como título depois desse vídeo Qual o nome da praia de Ourinhos Que você acha que ficaria bem legal Aqui no parque Olavo Ferreira de Sá Um grande abraço a todos Vamos continuar e seguindo trabalhando Até mais, gente Que Deus os abençoe